o 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 encosto aqui no posto cachuxa ano passado a gente almoçou aqui comida boa até né Aí, deu uma enrolada aqui O ano passado Só que era o que? Meio dia, né? O ano passado Nem sei quanto que tá o combustível aqui Mas eu vou abastecer aqui mesmo Lotado Isso é bom, porque aqui vive o lotado, né? Ai, ai, ai Vou tomar um cafezão aqui Mostra Estruíra Parar desse lado, que o tanque é desse lado aqui Tá bom? Boa tarde Quanto que tá aí a gasolina? Cinco... Seis a comum, seis e trinta e nove aditivado Cinco a comum, você falou? Seis Cinco e noventa e nove? Eu tentei confundir ele, não é ninguém Cinco e noventa e nove não adianta Por favor, pode ir Cheio o tanque aí O segundo estado, tá? Vai dar primeiro e o segundo estado Vai descer um pouquinho Seis a comum, você está em um lugar E aí O que é que está aí? É que está aí? Não é, não é? É que está aí? É uma maravilha, não é? É uma maravilha, é uma maravilha É verdade, é verdade É verdade Tá aí, deixa eu peshar aqui Deixa eu peshar aqui Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, mas eu falei só assim que, falando de uma parte aqui, que é com bomba tudo calado aqui. Olha, os carros tudo cheio de combustível, velho. Que é um perigo. Olha, o banheiro ali, quem quiser usar a banheira. É que quando eu voltar eu vou ajeitar tudo aqui. Positivo, pessoal. Positivo aí. Vamos sair agora aqui do cachucha. Tomei um cafezão, abasteci. Ajeitei aqui as coisas. Tinha que ajeitar. Rapaz, eu só posso dizer que é isso. Eu fui ali dentro, ali agora, ali. Peguei a comanda. Peguei lá a comanda lá. E... E aí, o que que acontece? Siga 317 quilômetros pela Brasil 050. Siga 317 quilômetros pela Brasil 050. Então, pessoal, aqui eu tô tentando fazer uma... Eu tô com dois celulares aqui, tô tentando rotear. Tô tentando rotear aqui, né? Mas não quer dar certo. Então, aí... Fui lá dentro, peguei a comanda, fui lá pedir um café, um cafezão lá, um café puro. Aí, tomei. Aí, a menina falou, só um café só? Falei, é, só um café só pra dar um gás aqui. Falei, não, não. Cortesia da casa. É, com a cortesia da casa. Aí, eu falei, obrigado, viu? Aí, eu acho que hoje... Hoje foi o terceiro café que eu tomei hoje. Cortesia da casa. Então, aí, eu vou dar uma pedalada agora, né? Vê que hora que o mal chegar lá em São Paulo. Vê que hora que eu tomei hoje... Fazendo. Olha o que aconteceu de uma garrafa Aí ó, a gente vê o homem que joga Positivo aí pessoal, positivo aí Vou botar aqui nas paradas novamente É da 11h da noite E nós aqui presos no trânsito Na Marginal Mas graças a Deus Já estamos aqui em São Paulo Se não fosse os hipercalços Mas ficou parado lá quase umas duas horas Lá em Na BR-020 lá Acidente feito, teve lá Perto de Perto de JK Em Goiás Na BR-020 Aí a gente já vinha pegando Um sigpário também Aí obra na pista E tal E aí Travancou, né Mas mesmo assim Graças a Deus, né Eu tava Se não fosse isso Só tava em casa Já de boa Tranquilo Mas é assim mesmo, né Positivo Pessoal Positivo Só mais um belisquinho Nós estamos encostando Na nossa residência Aqui Na cidade Choro Aludente Estamos aqui na Gabbischof Eita Mas pegamos um trânsito Lascado ali na Na Marginal TT Fecharam toda a pista Lá por causa De uma obra no viaduto Aí Aqui na Aiton Sena Também Tá tudo travado Ali Que tão fazendo obra Eita Nós Mas o importante É que tamo chegando Graças a Deus Meia noite E neguinho Fazendo piripersas Aqui pela Gabbischof Ainda Uma Muvuca Da bexiga São Paulo, né São Paulo É isso aí Foi bom Enquanto Durou Né A saga Mas com tudo Com tudo É bom demais Viajar Com tudo Com tudo É bom demais Mas foi bom Enquanto durou Né Agora Vamos trabalhar Orar a Deus E ficar na guarda Da próxima Beleza É isso aí Vamos encerrar A viagem O último vídeo Abraço pra todo mundo Terapia na BR Gardena da BR Todos os meus inscritos Aí No meu canal Que me acompanha Que deixa aquele like Monstruoso pra nós Aí Pra nos ajudar Os comentários Né O pessoal vai lá Fazer um comentário Aí eu agradeço De coração Aí Todo mundo Voltem sempre Né No nosso humilde canal As portas Estão abertas O canal de vocês A gente Estamos aí Só fazendo O mesmo Conteúdo Colocando aí Mas Quem movimenta Tudo aí Se vocês não assistiram Não deram like Não comentaram Não acontece nada Não é verdade? Eu tenho o maior prazer De fazer isso aqui Faço com alegria Gosto É pra mim É uma diversão Né E agora Vou ficar na guarda Aí da próxima Aí tá bom? A ajuda de Deus Aí vamos ver Quem sabe O ano que vem Deus procura Mais outra viagem Pra nós Aí nós estaremos juntos De novo aí Junto e misturado Abraço pra todo mundo Gritando as paradas Fui!